O badalo de um sino caiu e atingiu uma pessoa durante uma procissão em Oliveira, no centro-oeste do estado. Na noite dessa quarta, os fiéis se preparavam para sair da Igreja dos Passos na caminhada religiosa com a imagem de Nossa Senhora das Dores, quando ocorreu o acidente. A peça atingiu de raspão um rapaz que estava sentado na porta da capela, mas ele não ficou ferido com gravidade. E fiéis católicos de todas as paróquias de Belo Horizonte e outras cidades do estado participaram nessa manhã da Missa da Unidade no Mineirinho. Na celebração, o clero renova o compromisso do sacramento da Eucaristia. Os fiéis chegavam de todos os cantos. Cerca de 20 mil pessoas lotaram o Mineirinho para mais uma Missa da Unidade. A celebração, que comemora a união de sacerdotes e ministros com a Igreja, reuniu 278 paróquias espalhadas em 28 cidades de Minas. Gente que veio de longe e aproveitou para registrar tudo. A melhor coisa que pode acontecer para a BH deveria ter mais vezes. É uma emoção única, é a primeira vez que eu venho, mas não tem palavra para dizer. Com o povo, nós renovamos essa comunhão bonita de unidade. Não uma uniformidade, mas o grande compromisso com a nossa conversão pastoral para que sejamos uma igreja como o Papa Francisco nos pede em saída. A Missa é tradicional. São 35 anos reunindo o clero católico da Arquidiocese de Belo Horizonte. O momento também é para que os sacerdotes de diversas paróquias possam renovar o compromisso com a Igreja. Nós voltamos profundamente animados, encorajados para a missão que Deus quis contar conosco. Nós estaremos assim, renovando também o nosso compromisso, o nosso ministério de padres a serviço do povo de Deus. Com orações, velas e cantos, os fiéis fizeram vários pedidos. Que Jesus esteja presente no coração de todas as pessoas, não só as que estão aqui, mas as que estão em casa também. Então, o que a gente mais está precisando é de união. Um dos momentos mais importantes da celebração foi a bênção dos olhos do batismo, do crisma e da unção dos enfermos. Esses serão usados em todas as paróquias durante um ano. Nós abençoamos os olhos santos para os sacramentos, fonte da graça permanente de Deus para todos nós.